Ah, como é bom comer uma perereca No baile da macronicela, tá? Eu rasgo ela, eu boto nela Eu rasgo ela, eu boto nela Eu rasgo ela, eu rasgo ela Eu rasgo ela, eu boto nela No baile da macronicela, tá? Eu rasgo ela Ah, como é bom comer uma perereca No baile da macronicela, tá? Eu rasgo ela, eu boto nela Eu rasgo ela Eu rasgo ela, eu rasgo ela Eu boto nela, boto nela Eu boto nela, boto nela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Nela Nela Obrigado.